Oi lindos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é direcionado para as minhas amigas blogueiras sobre um assunto que tá batendo aí na porta, que é a Beauty Fair 2016. Vocês têm lotado a minha caixa do Instagram com perguntas e mais perguntas sobre convite, sobre aonde tem que ir, sobre o que tem que fazer. Então eu resolvi fazer um almanac da Beauty Fair pra contar tudo pra vocês, como você tem que se portar, contato com empresas e como você curtir a feira, afinal você tá lá também para se divertir. Lembrando que eu não vou parar de responder vocês, se vocês quiserem deixar comentário aqui, se vocês quiserem deixar comentário no Insta, pode deixar, eu vou responder todo mundo e eu vou tá muito feliz de responder vocês. Ano passado foi minha primeira vez na Beauty Fair, pra quem não sabe ou pra quem não sabia nem que existia a feira, a Beauty Fair é a maior feira de beleza das Américas. É assim, uma feira gigante gente, de verdade, é enorme. Já é na semana que vem. Ano passado foi meu primeiro ano na feira e eu procurei muitos vídeos sobre a feira e eu tive um pouco de dificuldade ainda quando eu cheguei lá. Eu tava meio perdida, tava meio lost, eu não sabia o que que ia rolar, entendeu? Eu não sabia o que que ia acontecer dali pra frente. Então eu resolvi fazer esse vídeo com vocês, contando a minha experiência e também dando dicas pra você não ficar tão perdida quanto eu. Gente, a primeira dica que eu vou dar é, acho que é a dica que as meninas têm mais dúvida. Aonde arranjar um convite pra Beauty Fair? A Beauty Fair, ela é feita com empresas desse ramo, ou seja, empresas de maquiagem, cabelo, estética, esse tipo de coisa. Quem tem esses convites são essas empresas. Então você pode entrar em contato com as empresas que vão estar expondo na Beauty Fair pra ver se eles têm convites para blogueiras. Manda um e-mailzinho pra empresa falando, oi, meu nome é fulana, eu sou do blog tal. Eu vi que vocês vão estar expondo na Beauty Fair e eu gostaria de saber se vocês têm convite, se vocês disponibilizam convites para blogueiras. Manda isso, é só isso que você tem que mandar. Agora, se a empresa disponibilizar, eles vão te responder e vão te mandar o convite. Eu já vou avisar aqui que se você ainda não tem o seu, você pode entrar em contato com a Jack Design, tá? Eu vou deixar aqui no box de informação o link para a foto, que eles estão explicando direitinho como conseguir o seu convite, tá? Mas eu vou deixar aqui embaixo a instrução. Eles ainda têm, então entra em contato com eles. Essa foi minha primeira dica, pessoal. Se você quer convite, converse com as empresas, ok? Muitos blogs também fazem sorteio, mas aí não é tão certo. Número dois, quando você for pra feira, eu sei que você é blogueira, eu sei que você é linda, que você quer passar a melhor impressão que você tem para a empresa. Mas vai ter que passar essa melhor impressão sem salto e sem roupas curtas. Gente, a feira, pensa numa feira grande. Agora duplica, agora triplica. É gigante, é uma coisa absurda. Você tem que ter força, você tem que ter pique, sabe? Tem que estar sempre ligada. Então vá de roupa confortável, vai com uma botinha, sabe? Vai com uma coisa assim que você sabe que você vai aguentar andar. Porque senão você vai ficar mal-humorada. E isso não é bom. Terceiro. Meninas, pra quem é blogueira? A Beauty Fair serve pra você ter contato com as empresas que você nunca imaginou que teria. Então assim, é uma porta de acesso direto para a empresa. Que você consegue conversar com ela, você consegue expor seu trabalho pra ela. Como você faz isso? Se não todas, 90% das empresas na Beauty Fair pedem cartão de visita. Então a dica número 3 é leve cartão. Cartão de visita é essencial para a feira. Eles pedem alguns espaços blogs que as marcas montam para as blogueiras, pra apresentar as novidades e tudo mais. Só entra se tiver cartão. Então, por favor, não esqueça do seu cartão. É muito importante que você faça um. Mesmo que seja simples, mas você tem que ter com os links das suas redes sociais, ok? Não esquece do cartão, é super importante. Quarta dica. Standes que marcam horários. Nós temos dois tipos... Três. Eu vou falar três, na verdade. Nós temos três tipos de empresas na Beauty Fair. Temos a primeira, que tipo, você fala... Oi, eu sou blogueira, eu queria conhecer as novidades. A empresa fica assim pra você. Nem sabe o que você tá falando. Não sabe nem o que é blogueira. Então, assim, temos esse tipo de empresa, que não é frequente, mas existe. Tem empresas mais difíceis de se trabalhar, você pode deixar o seu cartão, mas provavelmente não vai ter aquele super retorno. Temos empresas que atendem blogueiras, só que não marcam horário. Tem um espaço e você vai aprender, vai conversar com a assessora de imprensa, ou vai ter um lugar destinado para blogueiras, que é o espaço blogueira. Terceiro tipo de empresa. Temos empresas que, além de atender blogueiras, também marcam horário. Então, assim, quando você chega, você tem já que procurar essas empresas pra marcar. Temos empresas que marcam antes da feira. Já tem empresa que já tá marcando. A Santa Clara é uma delas, entendeu? Que já tá, assim, disponibilizando horário pra você marcar. Como funciona? Você marca dia e horário pra você visitar aquele stand. Pra não ter aquele abarrotado de gente, pra não ficar fila nem nada, elas montam um horário. Então, são diversos horários pra atender grupos de blogueira. É muito melhor assim, porque é muito controlado, você não precisa ficar na fila horas e horas. Eu já aviso que os stands mais lotados da feira são Dylos e Vult. Quinta dica. Eu acho que é a quinta, não tenho certeza, gente, não tô contando. Quinta dica. Coma por lá. Você não sabe disso e nem eu sabia quando eu visitei. Mas você, blogueira, você ganha muitos press kits na Beauty Fair. Muito produto pra resenhar, pra falar sobre. Você ganha muita coisa. E isso, consequentemente, é muito peso pra você carregar durante a feira. Então, quanto menos peso você carregar, melhor. Não leva salgadinho, não leva 300 mil coisa na bolsa pra comer. Leva dinheiro e come lá. Entendeu? Pode ser um pouquinho mais caro, mas não é tanto também, gente. Tem uma praça de alimentação enorme que você consegue... Tem até bobs lá. Então, você pode escolher se você quer comer um salgado, se você quer comer mesmo comida, se você quer comer lanche. Tem várias opções. Não é tudo que é caro. Então, relaxa, leva seu dinheirinho. Quanto menos coisa você carregar, vai ser mais fácil pra você. Sexta dica. Meninas, vocês estão indo lá pra criar conteúdo. Vocês estão indo lá pra cobrir a feira, pra cobrir as novidades. Então, assim, gere conteúdo. Tire fotos. Se a marca não der release pra você, anota o que a marca tá falando, o que o representante tá dizendo pra você, todas as novidades. É muito importante que você faça isso. Aí, viemos a dica número 7, que é a pós-feira. Você deu o seu cartão pra marca, só que a marca tem 3 mil meninas que passaram por lá no dia. É muita gente pra marca olhar e entrar em contato. Às vezes, a marca passa reto pelo seu blog. Sabe? E, às vezes, não tem algo que chama a atenção delas. Toda vez que você entra no stand, você recebe um cartão da marca também. Na primeira vez que eu fui, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com esse cartão, né, da marca? Porque eu não vou ter a cara de pau de chegar pra eles e mandar, olha, eu visitei o stand e tal. Eu falei, o que eu posso fazer pra entrar em contato com essa marca de novo? Pra essa marca me notar de novo? Você fez o seu conteúdo? Visitou o stand na feira? Tirou foto bonitinho? Fez tudo o que tem que fazer? Tava tudo certinho? Montou o post? Postou? Ou post, ou vídeo sobre a marca? Qualquer coisa do gênero. Fez isso? Você fez esse conteúdo? Pega esse conteúdo da marca e coloca num e-mail pra eles. Fala, oi, aqui é fulana de blog e tal, de novo. Aqui é fulana de blog e tal. Eu visitei o stand de vocês na Beauty Fair. E eu fiz um post. Segue o post. Pronto, manda. Eles já vão ler. Se eles gostarem, eles vão entrar em contato com vocês. Porque o que chama atenção é conteúdo bonito. O que chama atenção é foto bonita, é conteúdo bem escrito. Então, assim, se o seu conteúdo é bom, é mais uma chance da marca te ver. Eles vão te olhar contra os olhos, eles vão te ver com calma. Eles vão ver que você não é uma menina que só foi lá pra pegar brinde. Porque isso existe, tá, pessoal? E é feio. É uma coisa horrorosa você ver aquelas meninas que só entram no stand se tiver brinde. Porque, sim, tem stands que te dão o press kit bonitinho pra você resenhar. E temos stands de marca que não dão nada. Também tem isso. Temos marcas que recebem blogueiras, mas não dão alguma coisa pra você resenhar. Eles simplesmente vão apresentar a novidade e acabou. É uma opção deles, é uma escolha deles e eles têm esse direito. Tem meninas que ficam bravas, entendeu? Tem meninas que já fecham a cara com a marca se a marca não der nada. Gente, não pode fazer isso. Pelo amor de Deus, não faça isso se você for, ok? Não fique brava com a marca se ela não te der nada, porque não é obrigação deles. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os stands mais lotados, que são os stands que mais bombam, vamos dizer assim. Vult, que é o stand que tem que marcar horário. Eles dão, assim, pelo menos no ano que eu fui, eles deram um press kit grande. Então, assim, as meninas ficam loucas pra ir lá, todo mundo quer ir lá. Vult, então, é um que você tem que prestar atenção. Dylos, muito cheio, muito cheio. Mas é um stand também que vale super a pena, o atendimento deles é muito bacana. E é um lugar que você consegue ser bem atendido. Então, Dylos também é uma coisa que você tem que ficar de olho. Eles não vão agendar horário esse ano, então é só chegar, entrar na fila e acabou. Kiss New York. É uma marca de maquiagem. Então, também tem que agendar horário, tá? Entra em contato com eles pela página do Facebook, que eles já também estão agendando algumas coisas pela assessoria. Fica a dica. Então, pra vocês verem, darem uma fuçada em o que já está agendando, não se esquece de procurar a hashtag Beauty Fair 2016, pra vocês verem o que as marcas estão falando sobre. Gente, na Beauty Fair, como você chega na marca? Você vai chegar no stand e vai falar assim, Oi, por favor, eu sou blogueira, eu gostaria de conhecer as novidades da marca, se tem alguém pra me mostrar. A gente queria estar conhecendo as novidades. Pronto, acabou. É só isso que você tem que falar. É muito tranquilo, a maioria das marcas te atendem bem. Pelo menos no ano que eu fui, assim, todo mundo foi muito bacana comigo. Pouquíssimas pessoas me olhando, tipo, é, é blogueira. Sabe? Mas a maioria foi legal. Você tem que chegar e mostrar interesse, ok? Faça perguntas. Quando que vai chegar pras consumidoras? Quanto que vai estar custando? Mostre interesse pela marca. Pessoal, esse foi o vídeo com dicas para a Beauty Fair. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito divertido fazer. Se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo. Curta o vídeo e se inscreva no canal para as novidades, ok? Um beijo e até a próxima.